Se vocês estiverem ouvindo aí e vendo, digita aí no chat aí pra mim, fazendo favor, se tá bom, né? Tá dando pra ouvir e ver. Então, é isso aí. Vamos lá. Tô aguardando aqui vocês colocarem aí, ó. Cristiane Alencar disse que está ótimo. Então, que bom, né? Tá chegando bem aí. Deixa eu ver aqui. O Bé disse que tá tudo ok. Tem gente que tá com internet ruim, né? Diz que não tá conseguindo entrar. Mas aqui eu acho que tá tudo ok, né? Pelo que vocês colocaram aí, tá chegando bem aí a imagem e o áudio. Ok, já estamos aí com 27, 28 pessoas na nossa live. Boa tarde pra vocês. Já já nós iremos iniciar aqui a nossa live de hoje. Temos muita coisa pra aprender esse ano. Muita coisa mesmo. Então, nós vamos aí tentar aprender muita coisa. Vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo convidar aqui uma pessoa pra participar da nossa live. Vamos ver aqui Se eu consigo convidar Judete aí. Se o Judete estiver ouvindo aí, vendo. Vai lá no WhatsApp, viu, Judete? Vai lá no WhatsApp que eu mandei uma mensagem pra você. Já estamos com 40 mil pessoas aí presentes, né? Cláudia Barbosa, Januzia, Leide Nael, né? Januzia, vamos ver quem mais aqui. Marineu, Celícia, Van, Cláudio, Juscelino, Silvana, Valéria, Reis, Irineu, Patrícia Pereira, Janete Félix, do Cera, Geane Meira, Mirilene, tem aqui o Mauri, né? Mauri, muito bem. Silângela Patrícia, Judete, Patrícia Pereira, né? Mirtes, Carla Queiroz, muita gente chegando aí, né? Que beleza. É isso aí, galera. Fico muito feliz em ver vocês aqui participando aí da nossa live, né? Hoje a gente vai ter uma partezinha assim mais teórica, mas muito importante pra gente seguir aí no nosso curso, na nossa formação continuada. Que nós vamos começar, né? E não tem hora pra cá, não tem dia pra acabar. Tem hora pra acabar, mas dia é só quando vocês disserem assim, pronto, eu já sei já muita coisa, já tá bom. Aí a gente para, né? Mas é isso aí. Então, vamos ver aqui. Vamos esperar mais um pouquinho aqui. E aí? Pra gente começar a nossa formação. Tatiana Bispo aí, Tânia Aparecida, Erlane. Oliveira. Tem uma pessoa aqui com um monte de interrogação aqui, diz que tá legal. Interrogação 587. Eu quero saber quem é essa pessoa, viu? Depois eu quero saber. Flávia, Ruzinei, Edmeira, tá por aí, tá por aqui. A Demilza, Sonélia, Kelly Amaral, Elionete Ferreira. Muito bem, a galera tá chegando em peso aí, pra gente começar aí, né? Nossa formação aqui. Então, é isso aí. O link tá bom, tem gente que não tá conseguindo entrar, mas é, talvez, é a internet deles lá, né? No celular. Porque aqui nós já estamos com 51 pessoas já aqui online, então, já estão ouvindo e vendo bem, então, é sinal que tá ok aí a nossa live. Ok? Muito bem. E aí 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 Pronto, eu estava com o microfone desligado, né? Faz parte, é ao vivo É ao vivo. Opa, olha aqui, tem gente chegando aqui Tem gente chegando O meu estado Tá ouvindo, me vendo e ouvindo aí, Judete? Tô Você tá me ouvindo? Tô ouvindo e vendo você, olha que beleza Que dificuldade, que dificuldade Olha, tem 86 pessoas te vendo agora, viu? Oh, meu Deus Você tá ao vivo comigo agora aqui, viu? É Tá ao vivo comigo Vocês estão me ouvindo e ouvindo e vendo aí, Judete aí, pessoal? Dá um ok aí pra mim Né? Porque tecnologia, sim, a gente vai, né? Fazendo, já vai aprendendo E é a minha primeira vez Tá vendo aí a primeira vez dela Então, vamos com calma, vamos com carinho Não é, Judete? Com calma, a gente chega lá Pronto, estão ouvindo bem Então, eu acho que a gente já pode começar Né, Judete? Pra o pessoal não ficar aí muito tempo esperando E pra gente também otimizar o tempo Ok? Então, pessoal, é o seguinte Eu sou Alex Almeida Eu serei o facilitador Estarei com vocês Durante algum período aí Com a formação continuada 2021 E, assim, muitas pessoas A maioria que está na live Já esteve comigo no ano passado Numa formação continuada que nós tivemos E a formação, ela fala um pouco Nós tivemos um pouco de cada coisa, né? Nós tivemos inicialmente Tem gente que está falando que está muda Não sei se é o delay Mas o pessoal está colocando ok Acho que é o delay que entrou depois Deu pause Aí, às vezes, tem esse delay de tempo Então, no ano passado Nós tivemos uma formação continuada Nós iniciamos com a Aprendendo a editar textos, né? No Word, no Google No Google Documentos Aprendemos também Fazemos slides Teve também uma aula Ensinando fazer um videozinho Editar um vídeo No celular Eu também dei uma aula Sobre o Google Forms Mas foi uma aula só Então, assim, o ano passado foi um pouquinho De cada coisa Esse ano nós vamos dar uma intensificada Porque a pandemia Muita gente esperava que a pandemia Iria acabar logo Mas a pandemia não acabou Pelo contrário Ela teve um pico maior Do que nós tivemos no ano passado E de forma que O ensino remoto Ele ainda vai ser necessário Que ele continue E nós vamos precisar também Dar uma melhorada Na forma como ele era feito É um aceio dos professores É um aceio também Da comunidade Então, é com base nisso Com base numa pesquisa Que foi feita Que vocês vão ver o resultado Nos próximos dias Que os diretores vão passar Para vocês, né? Eles vão passar Esses dados Dessa pesquisa E a formação continuada Já é atendendo Um aceio Que foi colocado lá Na pesquisa Pelos professores E pelos pais, tá? Os certificados aí Do curso anterior Parece que já estão Com os diretores Já estão entregando Já para os professores Então, você que fez O curso no ano passado E fez todas as atividades Seu certificado Está pronto Tá bom? Então, você veja aí Com a diretora Da sua escola Que você vai receber Esse certificado Ok? Muito bem E agora nós vamos Eu vou passar aqui A palavra aqui Para a Judete Judete, esse ano Ela é a coordenadora Ela me corrige Se eu estiver falando errado Viu, Judete? Ela é a coordenadora Geral Esse ano Aí no município No município de Maquinique E eu Ela vai nos dar aqui A honra De ter aqui A participação dela Daqui conosco Judete, fica à vontade Pode falar Para o pessoal aí Que a maioria Dos professores Maquinique Estão aí Nesse momento Te ouvindo e te vendo Certinho Muito obrigada Em primeiro lugar Queria dar boa tarde Aos meus colegas Sejam todos Bem-vindos Nessa live Nessa primeira formação Quero agradecer Primeiramente A Deus Ao prefeito Jesulino Porto A Cleber Me sinto honrada Estar Todos Vocês Todos Me sinto honrada Parece que está um pouquinho Ruim O vídeo Viu, Judete? Não sei se a internet Aí A sua internet Está travando aí Né pessoal Está travando aí Aí Mas Para mim aqui Está travando Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Acredito que foi Foi a internet Alguma coisa assim Mas Ela iniciou aí Fazendo alguns agradecimentos Se der certo Depois a gente coloca Ela de novo aí Para ela Para ela falar Com vocês Novamente Eu tenho aqui Eu tenho um vídeo Um pronunciamento Da secretária de educação Clébia, né E eu vou Passar para vocês Aqui Vou tentar Colocar para vocês Eu estou aprendendo A mexer agora Algumas coisas Novas aqui Né No stream Então eu estou Aprendendo aqui Então deixa eu ver Aqui Como é que é Deixa eu ver aqui Para eu compartilhar Aqui o vídeo A fala de Clébia Aí para vocês Nossa secretária De educação Boa tarde Caros colegas Educadores Da rede municipal De ensino De Maiknik Hoje Daremos início A mais uma Formação Continuada Com foco Em tecnologias E Desta vez Será um pouco Mais diferente Mas Eu quero assim Expressar Todo o meu carinho Meus agradecimentos Ao professor Alex Por Nos presentear Maiknik Que Com essas formações O ano passado Já tivemos Que eu sei Que ajudou demais Nós somos Pegos de surpresa Por conta Dessa pandemia E onde Muitos de nós Não tínhamos Muitas habilidades Com os meios Tecnológicos E eu tenho certeza Que após Aquela formação Ajudou Subsidiou Muitos Colegas Nossos E agora Dessa vez Nesse retorno Achamos importante Claro Com a ajuda De Alex Retornarmos Com mais Uma formação E essa formação Ela Também Será Voltada A tecnologias Que vai Subsidiar Esse retorno Das aulas Remotas Ainda Como todo mundo Sabe Não seria O plano Da Secretaria De Educação Nem da Prefeitura Municipal Retornar Remotamente Mas devido Ao Atual Cenário É imprescindível Que a gente Volte E volte Remotamente E precisávamos Dar uma melhorada Da forma Que foi O ano passado E para que a gente Possa melhorar É necessário Que possamos Explorar Mais as Tecnologias Que nós temos Mas para Também explorar A gente precisa Aprender A lidar Com essas Novas Tecnologias E essa Formação A finalidade Dessa formação É justamente Para subsidiar Todos vocês Profissionais Da Educação Da Rede Ensino De Maiknik Para o retorno Das aulas Remotas Então Desejo a todos Assim Uma boa Formação Peço a vocês Que aproveitem Ao máximo Porque Essa ferramenta É muito importante Para todos nós E irá Nos ajudar Muito Então Um abraço A todos E fiquem Com Deus Que Deus Nos abençoe Muito bem Muito bem Então Vimos aí O Pronunciamento Da nossa Secretária Cleide E Judete Já está aqui Novamente Judete Já está aqui Novamente Judete Essa internet Aí Judete Problemática Problemática Mesmo Eu já posso falar Pode continuar Com sua fala Aí Certo Vou voltar Novamente Que caiu Eu não terminei Então Quero desejar Boa tarde A meus colegas Desejar Sejam todos Bem-vindos Quero agradecer A Deus Por a gente Estar aqui Nesse momento Tão especial Que para mim É especial Que é a minha Primeira vez Quero agradecer A Jesulina A Cleiva Por ter me dado Essa oportunidade Me sinto honrada De estar aqui Hoje Com vocês Com todos Os meus colegas Com você Alex Que é maravilhoso Tive o curso Com você O ano passado Adorei Eu sei Da angústia Dos meus colegas Que é a minha Angústia também Né Eu gostaria Muito De a gente Estar podendo Realizar Essas atividades Presencialmente Mas nesse momento Não é possível Né Nesse sentido A secretaria Na pessoa de Cleiva Pensando na aprendizagem Dos nossos colegas Dos nossos colegas Não Dos nossos alunos Ela desenvolveu Esse projeto novo Que não é novo Que é remoto também Mas é um remoto Diferente Com uma pegada Diferente Onde nós vamos ter Que aprimorar As nossas Não Apropriar Dessas ferramentas Que você vai Ensinar Para a gente Apropriar Né E aprimorar As nossas Práticas Por esse motivo Nós estamos aqui Começando hoje Essa formação Com o Alex Que é um professor Maravilhoso Que eu só tenho A agradecer a ele E eu Eu me Eu me peguei Pensando É que mesmo Com 30 anos Já de experiência Em sala de aula Eu percebi Né Que eu ainda Eu não sei Tudo E eu que eu preciso Também é aprimorar Né As minhas práticas E assim E nesse tempo Né Contemporâneo Dessa educação Contemporânea A gente vai ter Que mudar Mesmo A gente vai ter Que aprimorar Mesmo As nossas práticas Então por isso Que teremos que buscar Sempre Sempre A gente tem que buscar E eu acho Que agora é a hora Chegou a hora Né Da gente Correr atrás Da gente ir atrás Porque senão A gente vai ficar Né A quem Então que bom Né Que apareceu Esse anjo em nossa vida Que é Alex Obrigada Alex Não só Por hoje Pela formação De hoje Mas pelo presente Que você deu pra gente O ano passado Né Que foi aquele curso De graça Agora você trouxe Pra gente Pra nossa cidade Esse projeto Maravilhoso E nós vamos Eu tenho certeza Que todos Vão estar juntos Pra aprimorá-lo E também Com essa formação Maravilhosa Que não vai ser a primeira Né Não vai ser a única Vai ser uma das primeiras Que você vai ministrar Pra gente Então assim É Só tenho a agradecer Né Agradecer primeiramente A Deus A Jesulina A Cleve E a você Alex A você Que escolheu A nossa cidade Escolheu Mike Nick Pra estar passando Os seus conhecimentos Obrigada mesmo Tá Peça aos meus colegas Que participe Participe Dessas formações Participe Das outras formações Também Como alguns de vocês Disseram Que vocês estão Com muita dificuldade Eu também tenho Muita dificuldade Porque a mídia É muito difícil As mídias Pra gente poder Tá É muito difícil E você vai nos dar Esse suporte Então assim Mas vamos juntos Gente Aproveitar essa oportunidade Né Essa oportunidade De tirar Tudo que for De melhor Nessas formações Pra gente poder Passar E aprimorar As nossas práticas Então desejo a todos Uma ótima formação Tá Que Deus nos dê sabedoria E que ele continue Nos abençoando Certo Então muito obrigada E boa tarde Pra todos Obrigada Ok Eu que agradeço Aí Viu Judete Pela participação E aí Se você quiser Ficar aí Fique aí Se quiser Vai lá Pro YouTube Acompanhar Estou indo Estou indo pra lá Viu Muito obrigada Tchau Ok Tchau Muito obrigado E você Muito bem Pessoal Então tá aí a fala De Judete E eu já vou aqui Compartilhar com Vocês aqui O meu slide Para a gente Iniciar aqui O conteúdo De hoje Da nossa formação Muito bem Então formação Continuada 2021 Essa formação Ela é importante Porque como eu disse Continuada Vocês já estão usando Vocês já vão usar O Google Classroom Porque é como se fosse Um projeto É um projeto piloto Né Porque a gente pode usar isso Mesmo que a pandemia Ela venha acabar aí Ou amenizar Que a gente volte A ter ensino presencial Mas pode ser Que a gente tenha Um ensino híbrido E a gente vai continuar Usando muitas ferramentas Eu acredito que Mesmo quando o ensino Voltar a ser presencial Muitas ferramentas Que o professor Está aprendendo a usar hoje Vai continuar usando Quando o ensino For presencial Não tem como a gente Ser mais como era Né Então não tem mais Não tem mais como nós Lecionarmos Ou pensarmos a educação Da forma como ela era Eu costumo dizer Para alguns amigos meus Que muitos setores da educação Eles Muitos setores da sociedade Evoluíram Porém A educação As escolas Parece que elas ainda estão Meio que numa era medieval Muitos setores Muitas instituições Estão assim Bem Evoluídas E a gente Quando a gente olha Para a sala de aula Parece que Tem muito mais elementos Da era medieval Do que Nessa era moderna Ou pós-moderna Que nós estamos Então é Boa a gente repensar O ensino A pandemia Ela Está sendo muito dolorida Para a gente Estamos tendo muitas Perdas Estamos tendo que nos reinventar Mas que a gente possa Tirar algo de proveito Dessa situação Para a gente usar No futuro Né Usar para o bem Usar para o bem Da educação E no futuro Então vamos lá Olha só Deixa eu me ver aqui Deixa eu mostrar o slide Para vocês Só um momento Então Vocês podem participar No chat Viu gente Que eu estou vendo aqui Estou atento Aqui aos comentários Então Né Maurício colocou aqui Que nunca mais seremos os mesmos Então realmente Nunca mais seremos os mesmos Então Entenda o que são E como trabalhar As metodologias ativas Na educação Então hoje Eu quero falar Para vocês Das metodologias ativas Vocês já lerem Eu sei que os professores Estão lendo muito Leram muito Durante esse período E hoje nós vamos falar Sobre metodologia ativa Então preste atenção Nessa aula de hoje Nós vamos falar Vamos ter um pouco mais De teoria Né Porque é importante A gente entender as coisas Aí Nas próximas aulas A gente vai entrar Naquela prática Como a gente fazia Na formação anterior Então é importante Que o professor Fique até o final Para aprender Algumas terminologias Na hora que a gente tiver Num planejamento Que for usar Né Alguns nomes Algumas terminologias O professor saber O que é Do que é Que está sendo dito ali Ok Então vamos lá Vamos Vamos passar aí O nosso slide Então o que são Metodologias ativas As metodologias ativas São uma nova maneira De pensar O ensino tradicional O ensino tradicional Isso porque Um dos princípios Da BNCC É a promoção do aluno Como protagonista Do seu processo De ensino A aprendizagem Então galera As metodologias ativas Elas Não é a metodologia São as metodologias ativas Então as metodologias ativas São várias técnicas E formas Do professor trabalhar Né Em sala de aula Ou trabalhar na escola Onde a gente vai fugir Um pouco Daquela metodologia De ensino tradicional Onde nós vamos De uma certa forma Propor E motivar E intermediar Para que o aluno Ele seja protagonista Do seu aprendizado Para que ele não seja Apenas um receptor Mas que ele possa Construir A aprendizagem dele No momento da aula Então É como se ele não fosse Receber A informação Ou conhecimento Digamos assim Já pronto É como se o professor Fosse construir Esse conhecimento Junto com o aluno Na sala de aula E para isso Existem Algumas formas Algumas metodologias Ativas Que a gente pode estar Usando Na sala de aula Nós veremos Algumas delas São várias Mas hoje Nós estaremos vendo Cinco metodologias Ativas Para a gente Trabalhar Em sala de aula Acredito que Voltei aqui Gente Meu notebook Desligou E eu peço Desculpa a vocês Ele desligou Aqui Bem na hora Que eu ia começar Aqui A passar os slides Pronto Ok Então eu estava Falando para vocês Sobre as metodologias Ativas Então já dei Aquela primeira explicação E vamos continuar Aqui Com o nosso Slide Então está tudo ok O pessoal está Dizendo que está Tudo ok Então vamos As metodologias Ativas Vêm sendo pensadas E trabalhadas Já há algum tempo E um de seus Grandes precursores Foi o William Glasser E a sua pirâmide De aprendizagem Então esse camarada Aí Ele é psiquiatra Era psiquiatra Lá nos Estados Unidos E ele foi um dos Precursores Das metodologias Ativas E ele tem aí Ele fez uma pirâmide Que é a pirâmide De aprendizagem Eu quero ver com vocês Agora aqui Essa pirâmide Então prestem atenção Nessa pirâmide aí Olha para você ver Então lá em cima Nessa pirâmide Você vê aí Que o aluno Ele aprende 10% Quando lê Ou nós Aprendemos 10% Quando lemos Quando nós Escutamos Nós aprendemos 20% Aprendemos 30% Quando observamos Quando vemos Aprendemos 40% Quando vemos E ouvimos Que é ver E escutar Nós aprendemos 70% Quando discutimos Com os outros Com os outros Que é conversar Discutir Debater Nós aprendemos 80% Quando escrevemos Quando a pessoa Faz o que? Escrever Traduzir Utilizar Demonstrar E praticar Olha 80% E 95% Nós aprendemos Quando ensinamos Olha para você ver Então Explicar Resumir Definir Elaborar E ilustrar Tudo isso Aí Representa 95% Quando nós Aprendemos Então Então Quero que vocês Podem comentar Aí Vocês fiquem à vontade Para comentar Então Essa é a pirâmide De William Glasser É a pirâmide Que nos faz entender As metodologias ativas Se você for observar Essas primeiras 10% 20% E 30% Elas estão No rol Aí Das Metodologias Tradicionais E quando você Já vem aí Para 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 ver E escutar Conversar Discutir Debater Aí já começa A entrar Nas metodologias Ativas Então Olha que Pirâmide legal Aí Né Então Quando o aluno Você percebe Que quando o aluno Ele vai Explicar Um assunto Para o outro Colega Ele aprende Ele aprende mais Ele aprende bastante Eu lembro Quando eu era Quando eu estava Na escola Ou na faculdade E a gente tinha que explicar Um conteúdo Fazer um seminário Para explicar Então eu acabava Aprendendo muito mais Porque eu tinha que estar Me esforçando Para poder Buscar aquele conhecimento E no ato de ensinar A gente acaba aprendendo Muito mais Assimilando o conteúdo Então Vamos continuar aqui Algumas metodologias Ativas Algumas metodologias Ativas Para aplicar Em sala de aula Então nós temos Aqui Vou mostrar Para vocês Cinco Então nós temos Uma metodologia Que é chamada Sala de aula Invertida A outra Que é o ensino Híbrido Outra Que é a promoção De seminários De discussões E temos também Gamificação Ou gamificação Que vem de games Então é gamificação Pronúncia E temos A outra chamada Mão na massa Ou hands on Carla Queiroz Colocou aqui Que o modelo De sala de aula O modelo de sala de aula Deixa eu jogar Na tela aqui Para vocês O modelo de sala de aula Invertida É interessante Pois os alunos Têm que ir buscar Primeiro Para depois Discutir em sala Ok Muito bem Carla É isso aí Vamos entrar agora Nesse assunto aí Então vamos lá Deixa eu passar aqui O slide Então Sala de aula Invertida O educador Ele deve passar Qual será o conteúdo Brevemente Mas indicar Os alunos Que pesquisem Sobre o assunto Em casa Pelos meios necessários E um terceiro momento Os alunos Deverão levar O conteúdo Aprendido A sala de aula Apenas para sanar Suas dúvidas Então veja só Quando eu ouvi Ouvi pela primeira vez Ouvi que eu estava lendo Sobre sala de aula Invertida Eu pensei que sala de aula Invertida Era um negócio Bem maluquinho Eu falei O que é sala de aula Invertida Deve ser As cadeiras viradas De cabeça para baixo O professor Ele vai Ele vai dar Cambalhotas Para poder dar A aula dele E tal Então fiquei assim Pensando mil coisas O que era sala de aula Invertida E quando eu fui estudar Fui ler sobre o assunto Estava lendo Sobre sala de aula Invertida Então a sala de aula Invertida Nada mais é Do que O aluno Essa parte principal De estudar o conteúdo O aluno Ele vai fazer em casa Então o professor Ele pode passar Uma pesquisa Pode passar uma leitura Ou um vídeo De um conteúdo E aí esse aluno Ele vai Fazer essa leitura Ou fazer essa pesquisa Né? Desse conteúdo Em casa E depois Na sala de aula Ele vai tirar Dúvidas Ele vai discutir O assunto Com o professor E com os demais Colegas Então esse é um método Chamado sala de aula Invertida Então a gente Esse método Ele inicialmente Foi utilizado lá Nos Estados Unidos Ele foi até utilizado Inicialmente Nas disciplinas De ciências Né? Onde foi feito Isso como teste Então É uma possibilidade E eu acredito Que o professor Já Algum professor Que está aí Na nossa live Já deve ter feito isso Né? Sem nem saber Que o nome é esse Porque eu já vi Professores fazerem isso E eu também já fiz Já passei Pesquisa Para o aluno Fazer Fazer levantamento De dados Eu mandei eles Ir no supermercado Fazer uma pesquisa De preço E ver quais Eram os supermercados Que estavam com o preço Melhor Na época Eu fiz isso E depois eles discutiram Na sala de aula Então Isso é um modelo De sala de aula Invertida Tá bom? Então Esse é chamado Metodologia ativa Então Nós pensamos Que no futuro Né? Isso pode ser Intensificado Mas para isso O aluno Precisa ter Uma autonomia Maior Uma maturidade Melhor Para que ele possa Desenvolver isso Né? Ele Ter esse primeiro Momento Em casa Para depois Ele fazer a discussão Na sala de aula Então Se vocês quiserem Comentar isso Podem comentar Fiquem à vontade Vamos para o nosso Próximo slide Aqui Vimos agora Sala de aula Invertida E agora Nós temos O ensino Híbrido Ensino Híbrido Está sendo Muito falado Agora Né? Está muito em alto O ensino Híbrido Então Vamos ver aí Um ensino Híbrido É também Uma metodologia Ativa Isso porque Este ensino Inovador Busca unir De maneira Equilibrada O ensino A distância E o ensino Presencial Então Isso que é Um ensino Híbrido É Você trazer Um equilíbrio Entre o ensino Presencial E o ensino A distância É um chamado Ensino Híbrido Onde ele Cursa Algumas disciplinas Ou faz Algumas atividades De forma Online Na hora Que ele Puder No tempo Dele Porque Às vezes Isso fica Postado Na nuvem E ele Tem um Outro Momento Que é Um momento Presencial E é Uma alternativa Para o momento Que nós estamos Tendo da pandemia Porque Se nós Voltarmos Presencialmente Acredito Que vai Voltar Com o número De alunos Reduzidos Até a gente Ter 100% Então vamos Voltar Com o número Reduzido De alunos E provavelmente A gente vai Precisar Usar Essa Metodologia Ativa Que é Do ensino Híbrido Onde Uma parte Do conteúdo Será Aprendido De maneira Remota Ou Online E depois O aluno Vai ter Um momento Com o professor Presencialmente Na escola Então Esse que é O ensino Híbrido É a junção Do ensino Online Com o ensino Presencial Beleza? Vamos ver O pessoal Está comentando Aqui Geórgia Colocou Aqui Pesquisa De campo Passa a pesquisa De campo Acredito Que foi Na metodologia Anterior Que é a sala De aula Invertida Vamos ver Quem mais Aqui Mariana Mariana Rodrigues Gosto E utilizo Essa prática Só não sabia Que tinha Um nome Específico Também acredito Que ela falou Aqui sobre A sala de aula Invertida E Jackson Moreira Jackson Um forte abraço Para você Meu queridão Ele disse Eu, Dorian E Holanda Estamos aqui Conversando Como é importante Essa formação Muito bem Jackson Muito obrigado Pelo carinho E pela importância Que você está dando A formação Ela é Realmente Ela é muito importante E depois Nós vamos ter um momento De discussão Entre nós Porque hoje Eu estou fazendo Uma live E agora mesmo Nós estamos Com 109 pessoas Presentes Eu não sei Como seria Se a gente Tivesse Numa sala De aula Online Agora Como seria Isso A gente poderia Fazer Pelo Google Meet Mas aí Eu não sei Se ficaria muito bom Mas depois A gente pode Fazer um teste Porque eu estou Sentindo a falta De ouvir vocês Vocês percebem Que está meio estranho Para mim aqui Porque eu queria Estar ouvindo vocês Discutindo com vocês Então eu vou pensar Numa forma Onde a gente possa Aí numa próxima Formação Ver se é possível Fazer pelo Google Meet Eu sei que pelo Google Meet Dá para fazer De maneira gratuita Dá para fazer Até 100 pessoas Mas eu vou pesquisar Se tem alguma Outra possibilidade Se for para a escola Se o Google Abre aí Uma exceção Para colocar mais pessoas Porque nós temos Mais de 30 Cursistas matriculados Aqui na nossa formação Ok? Então Vamos lá E o que eu coloco Aqui que é muito Interessante A sala de aula Invertida Né? Maria Gonçalves Muito interessante Então é isso aí Então tem coisa Que não é um Se um bicho de sete cabeças Tem coisa que Às vezes a gente já fazia Mas não sabia Que tinha esse nome Né? Então agora Nós vimos Sala de aula invertida Vimos aqui O ensino híbrido Que é o É algo É uma metodologia Que nós vamos Precisar usar aí Num futuro Não distante Muito próximo Se Deus quiser Muito próximo Vamos precisar usar aí Um ensino híbrido Vamos continuar então Aqui Com mais uma metodologia Ativa Antes de continuar Sobre a metodologia Outras metodologias Ativas Eu quero falar Para vocês De umas terminologias Que a gente acaba Escutando por aí Então nós Você já ouviu falar Sobre aulas síncronas E assíncronas Ou ferramentas Síncronas E ferramentas Assíncronas Isso aí É uma terminologia Que ela é usada Para o ensino À distância Então As ferramentas Síncronas São Web conferências E chats Então Ferramentas Síncronas São aquelas Em que o professor Ele está interagindo Com o aluno Ao mesmo tempo Então Por exemplo Eu posso dizer Que essa ferramenta Que eu estou usando Com vocês agora Que é Essa live Com o chat Ao mesmo tempo É Uma Ferramenta Síncrona Porque Eu estou interagindo Com vocês Vocês estão me vendo E Já interagi aqui Com o Judete Falando Com vocês Aqui ao vivo E vocês também Estão mandando mensagem Aqui Vocês estão escrevendo Aqui no chat Vocês estão fazendo Comentários Sobre a aula E estão tendo Essa interação Eu estou lendo Então É uma interação Que está sendo Simultânea Então Nós dizemos Que essa ferramenta É uma ferramenta Síncrona Né Muito bem Aqui Carla falou Que já só se fala Nisso Né Então Olha só E tem as ferramentas Assíncronas As ferramentas Assíncronas São Fórum Ou lista De discussão E-mail Blog Então As ferramentas Assíncronas São aquelas Em que não há Aquela interação Simultânea Do professor Com o aluno Que é Por exemplo Os Os fóruns Não sei se vocês já fizeram Algum curso à distância E tem lá Os chamados fóruns Que você tem que deixar A sua opinião Então é como se fosse Um mural Então os alunos Vão lá E vão deixando Sua opinião Sobre determinado assunto Aí depois o professor Vai lá e lê O próprio colega Pode ler também O comentário Dos outros Mas ali Não é algo simultâneo Ele fica ali Gravado Também O e-mail É uma ferramenta Assíncrona Porque o professor Ele pode postar Uma atividade Para o aluno No e-mail E o aluno Ele vai abrir Esse e-mail No outro momento Ou vice-versa O aluno Ele manda atividade Para o professor E no outro momento É que o professor Vai abrir O e-mail E baixar essa atividade Para fazer a correção Um blog também É uma ferramenta Assíncrona Porque ele fica lá Não tem aquela Interação simultânea E outras ferramentas Assíncronas também Que nós temos É às vezes Até as próprias Plataformas de ensino Elas também podem Dependendo da ferramenta Que tem lá dentro Ela pode ser Uma ferramenta Assíncrona Então, por exemplo Nós estudamos No ano passado O Google Forms O Google Forms Para mim É uma ferramenta Assíncrona Por quê? Porque você faz ali O teste Faz a atividade E joga o link E aí você dá um tempo Para os alunos Responderem àquela atividade E depois você recebe Tudo isso no seu e-mail Para depois você Fazer a correção Então, é uma ferramenta Assíncrona Ok? Vocês vão usar muito O Google Forms Viu? Nós vamos ter A aula de Google Forms Aqui Vocês vão ver Como é bom O Google Dá tudo corrigido Para vocês A gente não vai perder Assim muito tempo Corrigindo Porque vem muita coisa Já corrigida Para a gente Que o Google Já faz isso Para a gente Tá bom? Então vocês vão amar Vocês vão gostar Do Google Forms Vamos continuar Então Outra ferramenta Outra metodologia Digamos Ativa É promoção de seminários Discussões Uma outra metodologia Ativa super interessante É a promoção de seminários Discussões Mudar a disposição Das carteiras E colocar alunos E professor Em um Em um Mesmo patamar É bem interessante E faz os estudantes Se sentirem importantes Tem um carrinho de som Passando aqui em casa Agora Aqui na minha rua Então vocês Sabem como é Que é Vocês já devem Tentar gravar Uma aula Na hora E o cachorro Passar O carro de som Fazendo anúncio Não sei se vocês estão Ouvindo aí Mas vamos lá Então esses seminários E discussões Também são metodologias Ativas Que não é algo Assim de agora Pelo amor de Deus Seminários De discussões Isso aí É uma ferramenta Que assim De muito tempo Que ela já existe E acredito que Todo professor Que em algum momento Já fez isso Na sua disciplina Que é a promoção De seminários E discussões Isso é legal Interessante Vendo essa imagem aqui Me vem na mente Os alunos Olha pra você ver aqui Essa imagem aí Os alunos lá na frente Com um papelzinho na mão Pra não esquecer A colinha na mão Levando ali Os seus experimentos Os cartazes Pra eles poderem Fazer a apresentação Ali pros colegas Às vezes a gente leva Eles para Para outras turmas Pra eles poderem Fazer ali Uma explicação Às vezes você pega O aluno do nono ano Leva lá pro sétimo ano Pra eles mostrarem Algo que eles estudarem Então E o aluno aprende Muito, bastante Aprende bastante Com essa metodologia Que são seminários E discussões Que quando a gente fala Em metodologia ativa No início Agora Quem tá na pandemia Muita gente Pensa que Metodologia ativa É ter a ver Com tecnologia Não, gente Tem metodologia ativa Que você vai precisar Da tecnologia E tem metodologias ativas Que não tem nada a ver Com a tecnologia Né? É uma forma É uma metodologia De trabalho É uma didática Que você usa ali Que vai lhe trazer Muito resultado Né? Vamos ver o que o pessoal Tá colocando aqui Tem gente chegando agora É... Mauri colocou assim Resumindo É... Síncrona Tempo real Né? E assíncrona Assíncrona Outro momento É... Basicamente Isso aí Basicamente isso aí Ok? Vamos continuar então É... Nós temos aqui Outra Metodologia ativa Que é mão na massa Muitas instituições De ensino Têm aplicado Esse conceito Utilizando os próprios Laboratórios Para a construção De protótipos E robôs Então Mão na massa Olha só O hands on Né? Hands aí É... É... Mãos, né? É inglês aí Pois minha professora de inglês Me corrige aí Que ela do vale Tá de olho Eu que é isso aqui Né? Então Mão na massa É... O aluno Ele aprende muito Quando ele coloca a mão na massa E eu tenho experiência Muito interessante Quando eu fui... Eu participei De um curso Chamado Regularização Do fluxo escolar Quem aí Participou disso aí Dá um like aí Fala Ô, eu sou dessa época Ó, tem tempo Eu acho que tem aí Mais de 15 anos Teve um projeto Do governo da Bahia Chamado Regularização Do fluxo escolar E aí Qual era a estratégia? Era essa regularização Do fluxo escolar Era pra trabalhar Com os alunos Da EJA Deixa eu abrir Não, era... Inventaram um nome bonito Que era chamado Regularização Do fluxo escolar E aí Nas escolas Era uma novidade A gente só ouvia falar Na televisão Que tinha microscópio Chegou o microscópio É... Chegou... Chegou a... Chegaram as lâminazinhas Com os reagentes Pra poder colocar ali As coisas ali As matérias Pra gente poder ver Né? No microscópio Chegaram os circuitos elétricos Os pios LEDs Interruptores Chegou um bocado de coisa Muita coisa E aí eu lembro Que foi muito legal Esse ano Aí pra trabalhar Foi muito bacana Eu trabalhava com ciências E eu vou falar pra vocês Eu matei a pau Né? Os alunos Eles ficavam Ansiosos Pela aula Porque eles sabiam Que tinha coisa boa Tinha novidade A escola recebeu Assim caixas e caixas De materiais Pra gente poder usar Então Tinha um microscópio Então os alunos Ficaram curiosos Pra ver as coisas pequenas Com o microscópio Né? Com o microscópio Eles Eles levavam coisas pequenas Lá na escola Pra gente poder olhar No microscópio Eles faziam fila Pra poder ver Então na época Né? Eu me lembro Uma situação engraçada Que o aluno falou Eu tenho vontade De ver um piolho Como é que ele é E esses alunos Eles foram buscar Um piolho Não sei aonde E trouxeram Esse piolho Pra escola E aí eu coloquei Lá no microscópio E eles olharam E assim Eu também nunca tinha visto Um piolho Né? Assim no microscópio E foi muito interessante Parece aqueles grilos Preitinho Que fica roendo roupa Né? Rói roupa Então foi Foi bacana Aí teve aula também Com circuito elétrico Então Pessoas lá Mulheres Casadas Homens casados Lá na aula E eles aprendendo Ali a manipular O circuito elétrico Pegando os fios Tinha a chave de fenda Colocando os LEDs Então assim Eram aulas maravilhosas Aí olha pra vocês verem O que que aconteceu O projeto durou um ano Durou um ano Depois o governo foi Acabou com o projeto Porque tinha um custo Sem educação de qualidade Ela acaba também tendo custo Né gente? Então às vezes a gente fica falando De célula De célula E aí É Você às vezes não consegue Ali Ter um instrumento Pra você mostrar Pro aluno ali Uma célula Eu lembro que na época No curso que a gente tava tendo O professor falou assim Eu vou mostrar uma célula Pra vocês agora aqui E aí ele passou lá Um palito na boca dele Eu vou tirar uma célula Aqui da minha boca Aí ele passou A célula epitelial E colocou lá no microscópio E a gente foi ver Isso aí é uma célula Né? Então assim Poxa Né? A gente podia usar mais isso Na escola Então São metodologias ativas Quando você É a mão na massa Né? Robótica Você vê nos Estados Unidos O negócio de robótica É algo que já há muitos anos Se pratica As garagens Das casas São os principais Laboratórios de robótica Vamos ver o que o pessoal Tá colocando aqui Vou interagir com vocês Viu? Vamos colocar aqui Geórgia colocou Que ela é desse tempo Né? É Mariana Alzira Pedroso Colocou Que ela também conhece Ela colocou Que Mara é velhinha Elas estão indo aqui Nisse Lange Patrícia Também é dessa época Nisse Lange Ela disse que os materiais Eram maravilhosos Mariana Diz que o circuito elétrico Circuito elétrico Foi sucesso Com minhas turmas Tá vendo? Como é que não é sucesso Né? A gente fica até alegre De trabalhar desse jeito É motivador O tempo passa assim Ó rápido A aula acaba logo E os alunos ficam ali O aula já acabou Né? Vamos ver o que mais Colocaram aqui Mariana disse que Nós tínhamos os módulos Né? A capa do de ciência Era azul É isso aí O pessoal tá comentando Tá lembrando Ó Aí a Alzira colocou aqui Que o que é bom Dura pouco Olha Nós temos que esforçar Para o que é bom Não dure tão pouco Né? Alzira Mas realmente Durou pouco Era tão bom Meu sonho É voltar a ter aquilo De novo Nas escolas Vamos ver o que mais Disseram aqui Leliana Amaral Minha conterrânea Demanda custo E mais disposição Da nossa parte São aulas Que nos tiram Da nossa zona De conforto É realmente Você tá certa Viu Leliana Porque às vezes O professor Ele fala assim Ah eu queria esse material Para trabalhar Mas A gente precisa Estudar mais Para usar esse material Você precisa fazer Os testes primeiro Em sua casa Ou no horário de AC Você tem que fazer Os experimentos primeiro Para depois você levar Para a sala de aula Porque você não pode Fazer na sala de aula Uma coisa que você não testou antes Que você não fez antes Né? Então isso vai Demandar Mais tempo do professor Ele vai ter que pesquisar mais Né? Vamos ver o que mais Estão falando aqui E o Ronaldo colocou Que são interessantes Essas minhas colocações Muito obrigado Ronaldo E Isso É Isadora Sim Tá certo Viu Mariana Diz né Que o povo Maldoso Diz que ela é novinha Joanita Tá dizendo Que a aula é maravilhosa A Liliana Diz que concorda aqui Né? Então vamos Vamos continuar aqui Com a nossa Nossa aula O nosso slide Então é isso Então é Hands on Né? Mão na massa Então é isso É quando você Convida o aluno Pra que ele É Vá mesmo Manipular Os objetos Né? Pra que ele construa As coisas Eu lembro Quando eu era criança Eu fazia meus carrinhos Para brincar Então a gente pegava Alguns objetos Hoje a criança Não vai mais no lixo Né? Mas na minha época Eu ia no lixão Mesmo Porque era Pé de casa Né? Então eu pegava As coisas lá No lixão E fazia meus brinquedos Prontinho Mas eu sei que Muita gente Já brincou Fazia seus próprios Brinquedos As meninas faziam Suas bonecas Com algumas coisas Com algumas frutas Né? Os meninos também Fazia Fazia os gados Né? Fazia o gado E tal Pegava as paliscas Pedacinho de madeira Pegava os pedacinhos De fruta Então tudo isso aí Desenvolve A criatividade E eu estava pensando Nesses dias Né? Que eu Quando eu fazia E eu tinha também Crianças da minha época Meus contemporâneos Que eles também Faziam os brinquedos deles Então eles usavam Serrote Pegava madeira A gente pegava As caixas Caixas de tomate De madeira Lá na feira A gente pegava Essas caixas Serrava Né? A gente produzia Os carros Pegava sandália Havaiana Cortava Fazia as rodas Pegava lata De óleo Que as latas Antigamente Cortava Fazia as cabindros Caminhãozinho Isso aí Gente Eu fui ver Eu falei Isso era robótica Eu tinha aula de robótica Em casa E não sabia Né? Então É Então Nós precisamos Mais disso Na escola Né? Essas Mão na massa Para que o aluno Ele aprenda A fazer Fazendo Isso aí Tem até lá Nos pilares Lá da educação Da Unesco A gente Lá em pedagogia Quem é pedagogo Com certeza Está lembrando Os pilares Então Aprender A fazer E ir fazendo Então É isso aí É a metodologia Ativa Então Edna Diz que já fez Boneca de barro Já fez muita Boneca de barro Né? Olha que beleza Olha que bom Hoje as bonequinhas Já vem tudo pronta Né? Já vem falando Então Vamos lá Então Nós temos outro slide Aqui Da nossa Da continuação Da metodologia Ativa Que é a Game Pronto Então O pessoal Colocou Tá ok Tá ok Beleza Glória Ô Alex Hoje a gente termina essa aula Já está terminando Gente Só um pouco De paciência E já está terminando Então Vamos lá Né? Gamificação A gamificação É uma outra Metodologia Ativa Ela busca Trazer jogos Para a sala De aula E assim Fazer dos celulares Aliados na aprendizagem Dos conteúdos Das aulas Vale lembrar Também Que os jogos Não precisam Ser apenas Tecnológicos Então Gamificação É você usar Os games Na sala de aula Esses games Você pode usar Isso no computador Ou no celular Ou pode ser Games Que não necessariamente Usa tecnologia Então Um exemplo Por exemplo De games Que não usam tecnologia Vocês já assistiram Com certeza Ninguém aqui Nasceu ontem Mas Aquele programa Passa Ou repassa Aquilo ali É um game Aquilo ali é um game Né? Então ali Praticamente Não usa A tecnologia Então Então os games Nessa era Não Acho que eu não sou Nativo Tecnológico Não Eu sou de 83 Né? Mas tem os nativos Tecnológicos São os mais novos Aí Que nasceram Nessa era Da 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 tecnologia Aí Mas por exemplo Minha filha Ela tem 3 anos e meio Tá indo pra 4 anos E nessa pandemia No O primeiro mês Ela só teve um mês De aula Na Na creche Aí A coitadinha Ficou Sem Sem estudar Mas aí Eu percebi Que ela fica Tem uns Joguinhos Que ela baixa No celular E ela fica brincando Ela fica Jogando E eu percebo Que tem conteúdo Que ela aprende Que ela aprendeu Que Ela Eu não ensinei E também Ela não aprendeu Na escola Eu sei E aí Quando eu vou ver É o aplicativo Um aplicativozinho Aí a criança Vai puxa aqui Vai jogando ali A letrinha A E quando joga lá E fala Ah Letra A Parabéns Você acertou Né? Então Os games Ajudam muito E assim Nós temos Uma Uma geração Que gosta muito De games Gosta muito De jogos A Alberio colocou aqui Que a gamificação Promove o lúdico Né? Promove o lúdico E isso auxilia bastante No aprendizado Vamos ver O que mais tem aqui É Aqui Ilka, né? Torta na cara Na escola O pessoal fez Torta na cara E Ronaldo E Ronaldo Disse aqui Fiz dois trabalhos Recentemente Sobre gamificação E as suas sugestões São ótimas É um verdadeiro achado Principalmente Na atual situação Que a educação Vem atravessando Né? Então É isso aí Então Aqui tem mais gente Botando aqui Geo já lembrou Aqui do Torta na cara Soletrando Né? Mariana colocou aqui Que o soletrando Também É uma forma De gamificação Então É isso aí Né? Se o Neide Tá gostando da aula Tá donando na aula Muito obrigado Se o Neide Inclusive Eu quero pedir desculpas Aí Porque hoje Tá brabo aqui Minha Meus computadores Aqui Tão Tão desligando E É a segunda vez Que desliga Mas eu já tô quase Finalizando aqui A aula E eu agradeço muito Porque a maioria Continua Na aula E alguns que saíram É porque tava tendo dificuldade Mas estão voltando Né? Então É isso aí Então a gamificação É você utilizar Você pode utilizar Desses recursos Na sala de aula Para promover Um melhor aprendizado Um melhor aprendizado Aí Dos alunos Lembrando mais uma vez A gamificação Ela pode ser Tanto na forma digital Né? Tablet Celular Ou O computador Ou você pode também Fazer o game Sem Sem ser necessariamente Usada a tecnologia Vamos continuar Aqui Já tô finalizando Olha só É A educação É um ato De amor Por isso Um ato De coragem É uma fala De Paulo Freire Né? Então o amor Ele nos encoraja E eu acredito Que a maioria Dos professores É Claro que trabalha Porque precisa Do salário Mas também ama O que faz Porque se não gostar Não fica Na educação Né? Ou fica Mas tem Muita dificuldade Ali Então É isso É Educação É um ato De amor Então Tem que ter coragem Coragem Pra estar Na sala De aula Porque a gente Enfrenta muitos Desafios Na sala De aula Nós já sabemos Os alunos Com suas dificuldades Com suas realidades E nós temos Que nos virar Ali Uns 30 Pra gente conseguir Estimular E fazer com que Esse aluno Aprenda Não precisa mais nem Falar a quantidade De profissionais Que o professor Se torna Pra tentar Mediar O conhecimento Ali na sala De aula Né? A gente sempre Comenta isso E agora Quando eu vejo Quando eu leio Essa frase Aqui de Paulo Freire Que a educação É um ato De amor Por isso Um ato De coragem Eu penso Também Que Esse momento Em que nós Estamos vivendo Esse momento De pandemia O professor Ele precisou Ser muito Corajoso Porque Nós tivemos Que sair Da nossa zona Eu não Não sei nem Se eu posso dizer Que era zona De conforto Porque O dia a dia Da escola Ele tem Suas complexidades Então Às vezes Quando a gente Fala assim Que o professor Estava na zona De conforto É É muito relativo Entender isso Né? Mas Para alguns A zona De conforto Era fazer Aquilo que sempre Foi feito Digamos assim Ou usar aquela Metodologia Que sempre Foi utilizada E agora A pandemia Ela nos forçou A buscar Novas possibilidades E isso demanda Coragem Às vezes Aquele professor Que ele Eu conheço Um professor Que ele dá aula Muito bem Ali Na sala de aula E quando Chegou a pandemia Que ele teve Que ir para o ensino Remoto Ele teve Muita dificuldade Porque Às vezes Ele não consegue A tecnologia Muitos não sabiam Editar um texto Não sabiam Gravar um vídeo Então Foi um momento Ali Que ele teve Que buscar Isso Né? E eu vejo Também Que o medo De errar Para muitos Eu percebo Que Por que Tem que ter coragem Porque muitos Tem medo De errar Por isso Que é um ato Também De coragem Então Tem aquele professor Que ele é tímido Ele dá Uma ótima aula Na sala de aula Mas para gravar Um vídeo Ele é tímido Só para vocês Terem ideia Tem gente Que não gosta De ouvir A própria voz Quando manda Um áudio No whatsapp Fala assim Minha voz é estranha Eu não gosto Nem de ouvir Eu mando o áudio Mas nem escuto O que eu mandei Isso não acontece? Então Então É um ato De coragem Agora mesmo Nós vamos ter O reinício Do ano letivo De 2020 Para a gente poder Concluir Em 2021 E a gente vai precisar Aprender Com o ano passado O que foi bom E o que não foi legal E aquilo que não foi tão positivo Nós vamos precisar melhorar E para isso Nós vamos ter que ter coragem Né? Então E eu acredito Que Vocês São corajosos Porque vocês Encaram a educação Com amor Né? É um ato de amor Por isso É um ato de coragem Então é isso Então a nossa primeira aula Foi essa Né? Que nós falamos Sobre metodologias ativas Então vamos Só relembrar aqui Revisar A nossa aula Vamos revisar A nossa aula Aqui Para a gente Ver o que a gente Aprendeu hoje As nossas metodologias Quero ver se vocês Estão lembrando aí Então vou voltar aqui Então Está aí na tela Então Algumas metodologias Que nós vimos hoje Tem mais além dessas Viu gente? Mas a aula Deu ficar muito grande Então nós temos Sala de aula invertida Que nós vimos Ensino híbrido Promoção de seminários E discussões Gamificação E mão na massa Então Essas aí São as metodologias Ativas Então Desde já Eu quero dizer Para vocês Que o ensino híbrido Ele Nós vamos precisar Usar o ensino híbrido Aí Tá? O ensino híbrido Vai ser muito usado Agora Algumas metodologias Ativas Que nós vimos aí Nós vamos usar Quando nós voltarmos Para a sala de aula E tem outras Que dá para a gente Usar agora Né? Que dá para a gente Usar agora Deixa eu só ver Aqui os comentários Que vocês colocaram É O pessoal está Parabenizando aqui Né? Pela aula É assim Eu fico muito feliz E agradeço Mais uma vez Pela atenção Que vocês estão tendo Aí comigo Com a aula E mais uma vez Pedir desculpa Porque aqui Meu computador desligou Tá? O pessoal está A gente está achando Que era a internet lá Tá bom? E assim Se tiver mais algum tema Que vocês queiram Que eu traga Para a nossa Nossa formação Eu vou trazer A princípio Eu vou procurar Fazer a aula Uma A aula no dia E postar uma atividade Num outro Nós vamos usar Uma plataforma Que é aquela Que vocês já entraram aí Que é a Classroom Ou Google Sala de Aula Essa plataforma Essa plataforma Ela A gente pode usar Ela na escola Então Nós já vamos treinar Porque se futuramente A gente precisar Usar Né? Então A gente vai usar Inclusive Eu tinha até uma proposta Já Para começar Com o nono ano Mas a gente pode ver A possibilidade de usar Com outras turmas Vamos discutir Né? Nós ainda vamos ter Um momento ainda Dos diretores Com os professores Vai passar aí A proposta Para esse ano De trabalho E Mas assim A gente pode usar Essa ferramenta Do Google Sala de Aula É uma plataforma Que não deixa A desejar Em relação a outras Plataformas Que são pagas Inclusive A A A Google Tem a plataforma Também para empresas Que tem que pagar Né? Mas para escolas A gente consegue Essa plataforma De graça Com todos os recursos Então Nós vamos procurar Está aprendendo aí Eu vou postar Para vocês amanhã Uma atividadezinha Lá no 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 Classroom É um momento também De aprendizagem Para mim Viu gente? Vocês vão ter paciência Que é um momento também De aprendizagem Para mim Então Eu vou mostrar Para vocês aqui Deixa eu ver se dá Para mostrar aqui Que você pode entrar Pelo Você pode entrar Pelo Pelo computador Ou pelo celular Deixa eu ver se eu Compartilho aqui Minha tela Aqui Com vocês Deixa eu ver aqui Cadê, cadê, cadê Compartilhamento aqui Compartilhamento De tela Guia Do Chrome Tela inteira Compartilhar aqui Vamos ver se vai Agora sim Pronto Ok Então Eu vou aqui Mostrar para vocês Deixa eu Coltar a tela inteira E voltar aqui Pronto Então Aqui você Entrando aí No navegador Do Google Chrome Aqui Do lado direito Aqui no canto superior Para quem for usar O computador Tem essas bolinhas Aqui Que é Google Apps Então você clica aqui E vai ter Alguns aplicativos Do Google Você vai Mais lá embaixo Que vai ter a opção Do Google Sala de aula Parece que no meu Aqui não está aparecendo Que eu não estou Não estou logado Viu? Tem que estar logado E eu não Não loguei Né? Não loguei Deixa eu ver se aparece mais Eu não loguei aqui Mas Você precisa Digitar aí A senha E entrar Para você conseguir Entrar pelo computador Então eu vou estar aí Colocando algumas atividades Para vocês E a partir de hoje As próximas aulas Elas serão mesmo Mão na massa Então Nós vamos aprender A usar Algumas ferramentas Alguns aplicativos Atendendo aí Aos pedidos Dos professores Tá bom? Então nós vamos aprender Fazer o que? Vamos aprender Vamos aprender melhor Slides Fazer slides Eu dei uma aula No ano passado Mas eu posso Dar mais uma aula De como gravar slides Por que Mais uma aula De como gravar slides? Porque Esse ano Muitos professores Estão querendo Gravar mais vídeos E para gravar vídeos Existem várias formas De gravar vídeos Tem professor Que não gosta De mostrar o rosto dele Na hora que está gravando o vídeo Mas você pode gravar um vídeo Sem mostrar seu rosto Mostrando apenas o slide Então você tem vontade De fazer um vídeo Com slide? Beleza Então você vai aprender A fazer o slide E eu vou ensinar uma técnica Para você gravar Ali a tela Do que você está fazendo ali Você vai explicando E mostrando o slide Muito bacana Muito bom Principalmente para os professores Que trabalham com ciências História Geografia Inglês Língua portuguesa Dá para usar muito isso Vou ensinar para vocês Várias formas De gravar vídeos No celular E também no computador Nós vamos estar aprendendo Como usar a plataforma Do Google A Google Classroom Para futuramente Se for necessário usar Em sala de aula Você saber usar A plataforma Com seus alunos Vamos estar aprendendo Muitas ferramentas Também tem o Google Meet Que é um aplicativo De videoconferência Onde você também pode usar Na sala de aula Para dar sua aula Ministrar uma palestra Ou tirar dúvidas Com os alunos A gente sabe que nem todos Os alunos têm internet Mas a gente precisa também Explorar um pouco mais Essas ferramentas Para que o ensino Não fique muito monótono Para que o aluno Fique até mais motivado E interessado Nas aulas Então vou ensinar Para vocês Alguns aplicativos De webconferência A princípio O Google Meet Mas eu conheço outros Tem o Zoom Tem o T-Link Que você também pode estar Utilizando Nas suas turmas Então assim Vai ter muita coisa boa Aí Vocês podem ficar cientes Que nós teremos Muita coisa boa Na nossa formação Continuada E eu vou procurar Fazer aquilo Que é necessidade sua Que é a necessidade Do professor Eu quero já Encerrar Agradecendo a todos vocês Eu estou aqui Lendo Os comentários Que vocês estão Colocando aqui Parabenizando Pela aula Mais uma vez Eu digo que eu senti Falta de poder Ouvir vocês Conversar com vocês Eu vou ver se na próxima aula Eu consigo colocar Umas quatro pessoas Comigo Para poder ir comentando Junto Comentando comigo Se bem que a aula Ela vai ser Também mais prática Vai ser uma aula Mais prática Então vai ser Menos teórica Então gente Um abração Um abraço Até o próximo encontro Um beijo no coração E a gente se vê Por aí Tá bom Eu estou indo Dar em Maiconique Toda semana Qualquer dúvida Vocês podem Me procurar Que eu também Estarei fazendo Algumas visitas Nas escolas Também Para esclarecer Dúvidas Pessoalmente Então eu ministrei Uma aula aqui Ensinando a gravar Um vídeo E aí Digamos que os professores Ficaram com dificuldade Né E aí eu posso Agendar Para ir na escola Pessoalmente Tirar as dúvidas E fazer na prática Ali com os professores Tá bom Não vai ficar Só Só aqui Online não A gente pode Ter esse momento Presencial Também O professor Não vai ficar Desamparado Vocês podem Ter certeza Então ó Beijão no coração Tchau Tchau E até a próxima Gente Valeu Muito obrigado Estou muito feliz Com vocês